Fala galera! Bem-vindos ao canal Falando de Flauta! E hoje a gente veio trazer pra vocês aqui mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de uma música que foi gravada em parceria com Orlan Charles. Então foi um gavote pra música aí tocada em dupla. O nome da música e o link pra baixar a partitura. Então tá aí na descrição do vídeo. O Orlan também tem um canal dele de flauta, de música. Pra quem não conhece eu vou deixar o link pro canal dele na descrição também. Pra você dar uma olhadinha aí, beleza? Então a gente gravou essa música na Contrauta. Primeira e segunda voz. Ela foi gravada com uma foto de madeira e uma de resina. E também com duas flautas de resina. Então achei interessante deixar essas duas gravações pra servir de comparativo. Então segue primeiro a gente fazendo a execução dessa música aí pra vocês. Com a flauta de madeira e resina. Beleza? Vamos lá. 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 até o final. Beleza? Vamos lá. 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 que são interessantes de vocês assistirem, né, mas se você gostou do vídeo deixe seu like, compartilhe, se inscreva também no canal do Orlando Charles e fique aí com os comentários e valeu! Até a próxima! Eu fiquei impressionado, não sabia que a diferença de timbre era tão grande assim das duas, quase numa série pequena de... É, a questão da pega também eu achei muito mais legal. É, ela é mais... menos lisa, né? É, um pouco mais áspera. Tem teclado que é assim também, você pega as teclas pretas assim e ela tem uma textura diferente, escorrega menos. É legal. O meu melhor de tudo foi a travinha. Amortecedor. Amortecedor. É, esse aqui eu não achei outro mesmo. Não, meu feio com isolante. E a minha, a branca minha, que é a 27, é com fita crepe. Você colocar fita isolante fica muito aparente, não é? Ah, sim. Fita crepe. Ah, mas é só pegar um lá que o Soleste tinha te trazido, hein? Não, tem em casa, tem um monte em casa lá. Eu acho que aqui é como... esse daí é mais prático, você pegar rápido e calçar. Ah, esse daqui não. Esse daqui eu acho que assenta melhor. Que nesse daí. É. Dá mais trabalho de forma. Esse daqui... Esse daqui é legal. Esse daqui é assim, né? Tchau.